Vamos para a tarefa do Neto, vai lá! Tarefa do Neto, tá preparado? Quer participar conosco? Então é o seguinte, já prepara o seu celular, coloca para filmar. Eu vou falar um objeto, você corre, pega esse objeto, filma você e o objeto e manda para o 9141 1048. 1048, manda para cá! E o primeiro vídeo chegar, vai ganhar o copo e a caneca da Piracopos. Está aqui, o copo e a caneca, ó. O primeiro que conseguir filmar, vai ganhar o copo e a caneca da Piracopos. Aninha, Aninha, tanta emoção que ela não consegue nem acertar a câmera. Vai, Aninha! O primeiro que mandar o vídeo, vai ganhar o copo e a caneca da Piracopos. O programa Piracicaba agora. Atenção, estão preparados aí? Estão preparados? Põe o reloginho, Aninha! Está lá o relógio. Está lá o relógio, não está mais. Está lá o relógio. Rapaz, minha cabeça é grande, tampa o relógio inteiro. Para da risada, Aninha. Ó, o reloginho está na tela aqui, ó. Minha cabeça é grande mesmo, tampa o relógio. Valendo! Eu quero um par de pantufas. Corre pegar! Final de semana vai ser de pantufa. Vai pôr a pantufa do pé e vai ficar o final de semana de pantufas. Vai ou vai? O primeiro vídeo que chegar com pantufas, tem que filmar você. Olha, Neto, estou de pantufa. Mostra você e mostra os pés. Filma no claro e manda para o 9. 9, 1, 4, 1, 10, 48. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Dois minutos, dois minutos e trinta segundos. O primeiro vídeo que chegar vai ganhar o copo da caneta. Ih, acho que ninguém tem pantufa, né? Pantufa? A Ana tem uma do pateta, né, Ana? A Ana tem uma pantufa do pateta. Que bonitinha! Bonitinho, né? O primeiro que chegar vai ganhar. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Eu quero um par de pantufas. Pantufas! Pode ser do... Pode ser do Piu-Piu. Pode ser do Frajola. Pode ser pantufas do Leão, do Rei Leão. Hã? A Ana tem do pateta. Eu quero um par de pantufas. Ninguém tem um par de pantufas. Eu não acredito, gente. Tão gostoso. Você põe o par... Não é, Bruno? Põe ali o par de pantufa e, ó, na casa. Ninguém vai ter. Vai ficar para segunda-feira. Vai ficar para um par de pantufas. Ah, Rose, pantufa nesse calor. Pantufas nesse calor, ó. 1, 52. 1, 51. 1, 50. Sabe qual fazer até zerar? Tá louco. Pantufas! Ninguém tem um par de pantufas. A Ana dorme de cobertor no verão. Olha lá a cara dela. Dorme de cobertor e pantufa no pé. A Ana dorme assim, Rose. 9, 91, 41, 10, 43. Não vai chegar. Vai acabar o tempo. 1, 32. Ninguém tem pantufas. Será que isso aqui é pantufa, Neto? Ninguém tem pantufas. Vem dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada. Deixa eu ver. Não estou vendo nada. Pode parar. Pode parar. Valeu. Pode parar. Valeu. Chegou o vídeo. É pantufas. É pantufas. É pantufas, hein? Chegou o vídeo. Viu como o pessoal tem? 1 minuto e 19. Abre para nós, Bruno. Vamos lá. Deixa eu ver. Vai lá. Será que isso aqui é pantufa, Neto? Cadê? Pantufa. Olha lá. Acertou. Ganhou. Está aí o parzinho de pantufas. Quem foi que mandou, Maria? Faz muito tempo que ele não manda. Vou perguntar o nome já, já. Tá? Já te passo o livro. Hoje é o dia que acabou o pílio de todo mundo aqui hoje. Falei que faz muito tempo que o amigo não participa. Pode tirar um pouquinho, Bruno, por favor. Vai mandar o nome. Vou perguntar o nome dele. Faz tempo. Já vi que ele é do bairro Mário Dedim. Mário Dedim. Está digitando o teu nome. Pantufa. Valeu, viu, gente? Valeu. É pantufa. Você viu que ele pegou ali e mostrou, né? Mostrou ele e as pantufas. Ganhou, então. Copa a caneca, meu amigo. A Maria está escrevendo para você. É o seu chanceler. Chanceler. Um abraço para o meu amigo chanceler. Ganhou o copa a caneca do programa Piracicaba Agora, da Piracopos. Bruno, posso falar o número da Piracopos? Quer deixar o seu prato, o prato sem preço, a caneca e deixar tudo bem organizado? Com o logotipo 992... Opa, velho. 9, 9214-0204. Está aí em destaque para você, tá bom? Pode conversar direto com o Cleiton, da Piracopos. Tarefa do Neto. 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 Tarefa do Neto.